Olá povo feliz tudo bem com vocês? Retorno das obras no Alto da Praia 2 aqui em Antônio Dias, BR381 Primeiro eu vou apresentar pessoal nesse nível mais baixo, depois nós vamos subir o drone para vocês conhecerem essa área de um modo geral, aqui nós já estamos vendo o pessoal da empresa eles estão fazendo as escavações, será o que é pessoal? Mas já não foi entregue esse ponto vocês lembram, vocês que acompanham os nossos vídeos, a gente sempre tem apresentado e já há pelo menos uns três meses nós não fizemos atualização desse ponto porque não havia nenhuma obra assim mais relevante e hoje, 10 de novembro de 2023, resolvemos fazer esse vídeo nesse ponto até porque pessoal, parece que aconteceu um acidente dentro do túnel Prainha, tá? É a impressão que eu tenho, mas vamos subindo aqui, olha só para relembrar, então, a empresa que fez essa cortina tirantada foi a Moretti, que fez a cortina tirantada vocês acompanharam nossos vídeos, né? Todas essas informações, tá? E uma obra que enfrentou vários problemas devido às chuvas e tudo mais teve um tempo que ficou, foi preciso tem o que tempo é esse, Carlão? Foi no final do ano de 2022, tá? Então, e tinha uma grande expectativa foi até anunciado, pessoal que seria entregue esse trecho aqui são os tais 5km que seriam liberados da BR-381 aqui, Antônio Dias calma, depois eu vou mostrar para vocês onde nós estamos direitinho, para você situar, tá? Então, só que não foi liberado, né? não foi entregue conforme prometido vou atravessar rapidinho aqui e ter uns veículos aproveitando para poder fazer passar por aqui só para mostrar para vocês o seguinte que foi construída a canaleta aqui do lado da rodovia para o escoamento das águas quando o período de chuva até porque essa encosta aqui ela recebe uma grande quantidade de água aliás, parece que fica armazenado, tá? então, construíram as canaletas para aliviar para que a água não passe por debaixo da rodovia alguma coisa assim aí vamos fazer o seguinte nós vamos sair aqui de lado, pessoal e vou mostrar para vocês o porquê que eu coloquei no título, né? Retorno das obras aqui na BR-381 vamos sair aqui nós estamos bem rentinho o piso aí vamos sair rapidinho aqui por causa do trânsito de veículos aqui igual disso, os túneis estão parece que o túnel tem que ter ditado, tá? túnel do Prainha então, o que está sendo feito aqui, Carlão? vamos descer aqui para ver mais de perto esse ponto vocês lembram que nós falamos muito sobre este trecho do trabalho que foi feito e ainda assim dava a impressão que não estava por completo e parece, pessoal que é justamente isso que está sendo feito aqui a continuidade deste ponto olha só, girando mostrando o pessoal no mesmo nível trabalhando aí, o que a gente vai fazer? nós vamos até essa máquina nós vamos descer mais e vamos até onde está a máquina para que vocês tenham uma noção um entendimento do que está sendo feito aqui então, é o seguinte olha a câmera, ela faz a compensação está sendo feito mais um degrau nesse ponto essa máquina a escavadeira hidráulica ela está retirando a terra deste local vamos aqui então retira a terra deste ponto e o caminhão está levando a terra retirada vamos aqui está levando para aquele outro ponto vamos lá também vamos aqui explorar bem todo este local olha então e é basculado e o pé de ferro faz o trabalho faz o trabalho de nivelar esse ponto aqui aí eu giro aqui para mostrar para vocês sobre sobre outro ângulo tá eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre assistindo nossos vídeos fazendo comentário o senhor Adão Martins o Antônio Laje é uma galera muito grande muito obrigado o Plínio o senhor Robson Marques o Abílio Antônio o canal Marcão no Estradão Drone Vida meus amigos o Juan do canal Fly Show ah deixa eu falar uma coisa para vocês uma novidade quente quente pegando belano vocês que acompanham acompanham a página do nosso amigo Evandro do canal Ferreira Olive Drone ele está voltando aos poucos com a página e mostrando vídeos e em breve estará mostrando vídeos também aqui da BR381 em breve novos vídeos do canal Fly Show abraçando também o nosso amigo Marcos Vlog Mineiro também o Kaiser eu esqueci alguém ah tem o Vanderlei do canal Drone do Vale volta Vanderlei seus vídeos são muito bons então vamos lá para não perder a conta o Kaiser que é o nosso professor enquanto vamos vendo essa conchada aqui no caminhão olha só e eu acho que eu vou descer mais um cadinho aqui deixa eu ver que está aqui a gente vai descendo vai descendo vai descendo e depois a garapa azeda né Carl isto pronto aí eu levanto a cama para vocês ter uma noção pessoal da profundidade deste local está vendo então estão descendo mais construindo mais um degrau essa base ela vai ser certamente reforçada olha toda a cortina tirantada esses extremos e pessoal estão vendo essas pontas são os tirantes que foram colocados tá mas se você quiser ver com mais detalhe nós temos vídeo em nossa página que nós mostramos todos esse trabalho então vamos lá o Kaiser que é o nosso professor o Juan do canal Flyshow o Evandro do canal Ferreira Oliver Drone o Marcão do canal Marcos Vlog Mineiro o nosso amigo Vanderlei Amorim do canal Drone do Vale e este que vos fala o Carlão do canal Carlos Drone isso mesmo está gostando do vídeo deixa o joinha se você não é inscrito se inscreve em nossa casa nossa página Carlão então o título pessoal retornando as obras bom é uma continuidade do que foi feito eu acredito porque é o seguinte assim que tem a conclusão da obra pessoal evidentemente os técnicos do Denítez fazem uma avaliação e eu acredito na opinião do Carlos Drone que chegaram à conclusão que este ponto aqui ele talvez não tenha ficado será que eu posso usar o termo termo bom não tenha ficado bom mas vamos dizer o seguinte necessidade reconhecer necessidade de melhorar de reforçar mais esse ponto tá vendo deixa aqui mais à frente para mostrar para vocês olha então vamos dizer o seguinte um pouquinho mais aqui nós estamos vendo que terminou a cortina tirantada ela parou nesse ponto aqui tá vendo concordo pessoal olha então é isso mesmo é porque a gente fica mas parece que sim interessante quando estamos editando vídeo fica mais fácil para a gente poder ter uma visão melhor mas de qualquer maneira entende-se que a cortina tirantada ela para nesse ponto tá vamos fazer o seguinte vamos agora no outro ponto ver se a gente consegue ver bem de pertinho vendo as imagens da parede aí nós vamos lá no outro ponto para ver se a gente consegue ver mais de perto o trabalho que está sendo desenvolvido pelaquela galera tá deixa eu ver aqui vamos ver então vocês notam que por essa imagem a gente vê que está sendo feito mais um degrau aqui olha o talude está no desbaixo eu sou Ricardo Martins fala para nós o que o senhor está achando disso aqui será que perceberam a necessidade de fazer mais um degrau para reforçar toda a parede aí girando aqui vamos ver se o pessoal está aqui em cima isto ai olha vamos subir aqui não não podemos atrapalhar esse pessoal não e o sol está quente tá pessoal sol está quente eu não sei se está trabalhando aqui o nosso amigo Adair se o Adair está aqui tem uma galera grande dessa empresa que sempre assiste os nossos vídeos então aqui deixa eu aplicar um zoom fazendo trabalho manual olha tudo indica que esse ponto aqui pessoal vai receber concreto tá olha o Joaquim também trabalha nessa empresa eu estou tentando lembrar o nome dessa empresa porque a Brasil que é a empresa contratada pelo DENIT e parece que a Brasil a Construa Brasil ela terceiriza também sabe mas o responsável geral é o DENIT aqui olha ah esse ponto aqui olha então pessoal eu acho que acho não nós estamos vendo aqui está sendo um trabalho para melhorar para garantir a sustentabilidade de toda essa coluna aqui tá olha só aí vamos fazer o seguinte nós vamos estar encerrando o vídeo mais uma vez agradecendo a todos vocês que sempre prestigiam acompanham nossos vídeos aí agora sim agora ah tá eu não mostrei para vocês eu falei túnel 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 né pessoal mas eu não mostrei onde está aqui deixa eu só apresentar essa visão aqui ampla de todo esse local olha lá estamos vendo a escavadeira hidráulica pega o material coloca na caçamba o caminhão bascula aqui aí girando aqui o drone para que vocês vejam tem um melhor entendimento de onde estamos tá olha aqui já podemos ver ali está nesse sentido para governador Valadares e parece que a Atá já liberaram o túnel eu falei túnel Piracicaba pessoal é túnel prainha tá se eu falei isso lá no início do vídeo cancela olha só o trânsito tá bem lento também nesse nesse momento girando ali está onde fica os geradores que levam iluminação para o túnel é muito olha o diesel tá pessoal que esse gerador come tá cê tá doido então tá pessoal muito obrigado mais uma vez sei que o vídeo ficou longo aí mas vocês puderam também matar saudade deste local então aí está a expectativa que fosse liberado nessa direção aqui olha onde está a ponte prainha então os 5km da ponte prainha até o final chegando lá no quilômetro 310 aqui também a gente fala como serra do machado tá então tinha expectativa para ser liberado e não foi adiantaria muito na pessoa porque os trechos são duplicados facilitam demais os motoristas né a vida dos motoristas mas porém tem um trecho que ele está todo trincado tá isto foi não foi feito melhoria mas é que continuo trabalhando aqui na base deste talude é isso aí um forte abraço a todos e no mais tudo de bom até o próximo até o próximo tchau